Música Todo mundo, eu acho que nessa mostra aqui, tem muito essa ideia de encontrar um espaço de fuga, uma perspectiva, uma saída de emergência a um contexto extremamente fechado das artes. 80 artistas, quase 100 artistas, conversando com 1.500 pessoas, 468 famílias a serem despejadas na maior ocupação, talvez no mundo, vertical. Trabalhar a cidade como suporte para as ações. A gente percebe claramente esse percurso e o discurso que a gente tem na prática, o que a gente tem feito, o que a gente tem buscado, colocar em discussão, levado para as pessoas como proposta de trabalho e de discussão de uma realidade bastante dura que a gente tem convivido, tem tido essa oportunidade de conviver. Fazer arte na merda e viver num mundo que está na merda, é uma situação de estar em São Paulo numa puta guerra social, violentíssima, numa situação super violenta, escravo para tudo quanto é lado, escravo do trabalho, escravo da sua estética, escravo de mil problemas, escravo para tudo quanto é lado. E as pessoas no meu tempo estão felizes, acham que está tudo bem. Façamos nós mesmos, agora mesmo, sem esperar ajuda e sem esperar recompensa e pronto para o que daí vier? Foda, assim, né? A ideia de negar os limites do coletivo. Isso, eu acho que é a nossa prática constante, é desfazer esses limites, o que seriam limites fixos, limites engessados. Então, se a gente está junto hoje, a gente está configurando um grupo, a gente está sendo Matilha. Um desses coletivos é uma rádio livre, que é a Rádio Chiado, representando todo o movimento de rádio livre. A gente também esteve atuando lá no Prestes Maia e a gente trouxe esse estúdio aberto aqui para Matilha, que vai ficar funcionando. Passa aí. Se não tiver ao vivo, vai estar música em looping, mas na medida do possível a gente quer ocupar e manter ao vivo a maior parte do tempo possível. Então, se você tiver música, informações, projetos, ideias, sentimentos que você queira compartilhar, não perca essa oportunidade. Tchau.